Um abraço para o José, se nos tiver a ver aqui. Um abraço para o José. Voz linda, diz o Sol, diz o Caetano, voz linda. Obrigada. Um abraço, Caetano. Vida, em câmara lenta, 8 ou 80, sinto que vou emergir. Já sei de cor, todas as canções de amor, para a conquista partir. Diz que tenho o Sol, não me deixes mal, não me deixes mal. No livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei. Entrei, notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. No livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei. Notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. Muito bem! A voz maravilhosa, no livro que eu não li, és enorme, Rebeca, voz lindíssima. E tinha ali uma senhora, que eu só registrei o apelido, que era Carvalho, e que tinha um... Carvalho, e que era um comentário dessa senhora para o Amadeu, a dizer, Amadeu, quando é que trazes a Rebeca à mó? E portanto... Pois... Amadeu! Quanto fino! Senhora, Amadeu Souza, Amadeu Souza, procura aí no Facebook. Senhora, isso é a sua intenção, é levar a Rebeca... Eu quero ver se o meu cunhado me marca espetáculos. A mó? Trate disso hoje. Ele marca, ele marca. Claro que marca. Marca para toda a gente. Beijo grande e que seja muito feliz, diz o Filipe Martins. Beijinhos. Muito bem, muito bem. Até agora está a correr tudo muito bem. E eu fico encantado. Olha, e o telefone... E qual era? Não para. Sempre, sempre a tocar. O telefone não para, mas... A gente vai atender mais. Vai atender mais. Mas vai ter que aguardar. Se for uma comissão, que não perca a ideia. Que não perca a ideia. Não há duas sem três. E a próxima música, Ricardinho? O que é que temos aí, filho? Manda aí. Encosta-te a mim. Isto é bom. Ah, eu gosto de ouvir essa frase. Eu gosto de ouvir a frase. Mas também gosto de Jorge Paulo. Embora que lá, às vezes, a língua embrulha-se ali um bocadinho na boca. Mas isso... Hã? Dos depositórios? Não é só Coca-Cola. Não é só Coca-Cola. Não é só Coca-Cola. Ah! Mas ainda bem. Ainda bem. Dez por dia? Dez Coca-Colas por dia? Por isso se o estás assim. Não é ele. Não é ele. Ele Jorge Palma. Faz bem Coca-Cola ou faz bem? Não é isso. Ela resume nesto. O Paulinho está novo. Ele bebe Coca-Cola. Só Coca-Cola. Trinta litros por dia. É bem. É. Oh, Rebeca, desculpando-lá. Ele lhes faz-se em gás. É. Deus. Encosta-te a mim. Talvez esteis a exagerar. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queiras ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegado da guerra. Fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra. No fundo para te merecer. Percebe-me bem. Ops! Não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Vamos! Tudo o que ouvi. Estou a partilhar contigo. E o que não vivi. Em me inventar contigo. Sei que não sei. Às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Encosta-te em mim de jovens palmas! Muito bem! Podemos confessar que esta letra já é mais complicada um bocadinho. Já tem ali uns rabinhos... É letra que nunca mais acaba! É letra que nunca mais acaba! 5 estrelas! E prova disso é o que o pessoal comenta ali... Mas espera aí! Oh pessoal! Atenção, atenção! Porque isto é tudo muito bonito! Mas isto não é assim! Isto é para ganhares folgo para o quarto! Ora bem, vá buscar bem! Está na hora... Enquanto a Rebeca molha a palavra... Está na hora... De carregar nesses likes... E nesses corações... E na partilha! E na partilha! Porque sem partilha a tertúlia não brilha! Ora que bem Jorge! Portanto está todo mundo... Vamos lá! Quero ver isso! O ecrã cheio de corações... Cheio de likes... E cheio de partilhas! Está na hora... De passar esta tertúlia desgarrada por esse mundo fora... De amigo em amigo... De amigo em amigo... Até chegarmos... A uma visualização extraordinária... Imensa! Pelos quatro cantos do mundo! Vamos lá todos a partilhar! E agora... Que a Rebeca já bebeu e já descansam... Pode cantar! Qualquer tema é lindo... Na voz desta excelente intérprete! Bonito! Disse ali uma senhora! Bonito! Mas não vou dizer mais! Enquanto tu vais cantando... Eu vou estar atendo aos comentários... E aquela senhora que se chama Carvalho... Já sei o primeiro nome... É Fátima! Fátima Carvalho! E eu não sei se tu já foste à Mó! Obrigado Ruben! Mas o Amadeu já foi à Mó! Que a senhora veio escrever outra vez! O Amadeu já esteve aqui na Mó! Foi aqui que ele pediu a Vanessa em namoro! E por... Ai o malandro! Disse a senhora! E o Amadeu que tinha dito ao Sr. Joaquim que não foi! Foi na Escala da Rainha! Isso eu já não sei! Ai que confusão aqui está! Ah Sr. Joaquim! Eu também só estou a contar porque ela escreveu ali para toda a gente ver! E não tem mal nenhum! Só disse que o Amadeu já esteve aqui que foi aqui que pediu a Vanessa em namoro! Se calhar! Foi o que ele li ali! Foi o que ele li ali! Foi bonito! Já deu frutos! Está tudo muito bem! Um grande beijinho para a tua irmã para o Amadeu! E também para a filhota! É bonita! A mãe também não é feia! Pois não! É linda! A mãe é lindíssima! Como é que a filha não iria ser... É verdade! O pai dá-lhe aquele riso! A criança tem tudo para ter bem! Ela tem o feiti da mãe! É? É! Tem o feiti da mãe! Mas é simpática! Por isso aí é o pai! Porque o pai é muito simpático! Isso é! Para quem nos está a ver e não sabe! Para quem nos está a ver e não sabe! Estamos a falar da irmã da Rebeca! Que é uma bailarina da Rebeca! Exatamente! É o meu braço direito! Que é a Vanessa! Aquela morena que tem uns dentes branquíssimos! Muito gira! A minha mulher está a ver! Se calhar ela está com ciúmes! E se calhar o Amadeu também! Já está! Oh, Amadeu! Mas que é bonita! É linda! É linda! O Sr. Joaquim fica todo babado! Como se fala das filhotas? Eu tenho... Oh, Sr. Joaquim! Vou lhe contar outra então! Que esta nem você sabe! Você é muito mais para isso, Joaquim! Nós pusemos o vídeo promocional da Tertúlia! O meu nome é Rebeca! E a gente mistura com um bocadinho do videoclipe! Exato! Eu puse o promocional... E aparece? Veio logo Amadeu! Tinhas que escolher planos em que aparecesse a minha mulher! A sério? Ciumento! Você já está com ele! Disse, disse! E portanto, um abraço para ele também e um beijinho para a manhã! E nós continuamos com o desafio musical e vamos para o quarto! Então vamos lá! Quarto! Ou seja, para a quarta! Para a quarta música! Ricardo, o que é que temos? Ora agora aqui é que... Para aquele professor da academia, não é? Eles são dois! Solta-se um beijo! Solta-se um beijo! Solta-se um beijo aos namorados! Até mas não é cantado pela Sara Tavares também! Isso é que tu nos vais... Oh Rebeca! Não vamos levantar esses problemas da música e de quem é? Ai, Deus me livre! Não, não! Está muito na moda agora! De quem é a música e tal! Beijo ao José Martinho a dizer alto! Calma! Que isto não é bem assim! Isto é! Isto tem que vir o maestro para ver se elas são as notas todas nas idias! Olha, e o telefone não para! Eu não quero agradecer se for as coisas que vocês se peste numa coleca! Pronto! Uma grande música também! Solta-se um beijo! Solta-se um beijo! Vamos! São duas pessoas a cantar que eu canto! Nós ajudamos! Ah, então vá! Vai cantando que nós ajudamos! Vamos que eles! Ai, vamos lá garatão! Tiremos! Um beijo! Escreito por uma porta encostada, sigo as pegadas do Luz! Penso ao gato cheio para não me denunciar Toco ao relejo sem coco Dá horas às pesquisas das vizinhas E eu confesso às paredes de quem gosto Elas conhecem-te bem Chego-me nesta cumplicidade Deixo-me ir dos três traçados Pela saudade de te encontrar Ainda alguém te deixei Trago-te um beijo prometido Sem o teu cheio mergulho no teu tocar Graças a guitarra E voas para além da lua Amarro o beijo que se quer soltar Espero que me sintas para lhe entregar Cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha A dança do teu homem nesse instante No silêncio é o bater do coração Fecha-se e aparta Para o relógio as vizinhas me falham Tu olhas-me Então faz mais assim Continua 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 Perdoe o seu cantor Procedido Ave�-se e ativo Após nenhum Alguns Jace Também não esteve nada bem. Bem, mas há uma coisa que eu noto. Nós não ensaiámos, quer dizer. Há uma coisa que eu noto. O grau de dificuldade está a subir. Está? Está a subir. Cada vez está pior. Qual será a última? Já estou a estar a transpirar. Que eu nesta última é que eu preparei aqui uma coisa. Ai, ai. Então o quê? Por esse falar já sei. Ai, não. Agora é que eu encalho. Agora é que eu preparei aqui uma cantiga. Ai, meu Deus do céu. Sem mostrar... Ora, mostra lá. Por esse falar já sei quem é. Já sabe quem é? Já sei quem é. Falámos disso amanhã que eu agora já não sei. Ora, ali está. O Tio Kim. O Tio Kim. O Tio Kim. O Tio Kim ontem fez 71 anos. Exato. Parabéns. E aproveitámos para lhe mandar um enorme abraço. Que adorámos a festa deles. Estivemos lá. Kim, muitos anos de vida, pá. E muita música. Tenha certeza que tu vais viver... Mais 100 anos. E o que diz o teu irmão, o importante é dizer boa noite. Não, não. Boa noite e até à próxima. São as palavras mais bonitas no fim de uma festa. Boa noite e até à próxima. Até a próxima. Digo eu ao Cláudio. É o final do trabalho que está feito. Bem feito. Anota no bonzinho e já vamos. Cláudio, nas festas o que é mais bonito é fazer um bom trabalho, receber o dinheirinho e dizer boa noite. Como assim? É a parte que eu mais gosto. Carrego a carrinha, fecho a porta e digo boa noite. Já agora aproveitámos para mandar um grande abraço para o Cláudio, para o Nuxa, para o Kim Barreiros, para toda a malta do Kim Barreiros e muita boa música portuguesa Kim. Um grande abraço. E peitos da cabritinha do nosso... Kim Barreiros! Kim Barreiros! Kim Barreiros! Vocês estão a ver a Rebeca, Maria... A cantar Kim Barreiros, Rebeques. A cantar. E ele já esteve sentado aí nesse lugar. Já, sim, senhora. Já esteve sentado aí nesse lugar. Eu gosto muito dele. É. Eu admiro muito. É verdade. São muitos anos, muita estrada, muita escola de vida. Sem dúvida. Oh! Estrela, extraordinária. Isto é Kim. Isto é Kim. Está a sair! Quando eu nasci, a minha mãe... Ai, não tinha leite. Fui criado como um vezeiro ajeitado. Mamei facas em tudo o que tinha feito. Cresci assim, esse jeito fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei-me a cabritinha e passo o dia a mamar os peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. 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 Mamar na hora que eu quero, porque a cabritinha é minha. Ah, grande boquinha! Beijos da cabritinha! São meio boquinho! Na voz da Rebeca! Ah, pá! Dá a boca linda! Eu acho que a cabritinha divertido tanto. Dona Access Desculpa! Tchau.